Mas a exclusividade de poder divulgar aqui na Expo Rádio o resultado do CVM, certo? Eu sei que não foi uma coisa fácil para ele, ele teve que correr bastante, principalmente o Glauber, teve que correr bastante para fazer essa apresentação e disponibilizar os resultados. Vamos dar uma olhada bem à passada para a gente poder começar já com o nosso amigo João Saad, quem está aqui agoniado já para dar nossa palestra. Mas eu estou agoniado aqui de escutar. Por favor, a primeira aí é de clubes. O Lauro já falou, vamos só dar uma conferida, ver se bate com o que ele falou. Rio de Stiles, primeiro, 645-4680, Araucária, segundo colocado, 571-499, Guará, Stiles Group, 352-601. Segue a relação e a anexa, os resultados vão estar disponíveis, www.craec, desculpa, cvadx.org.br. E vai ter um link na página do Gratis também. Ok? Pode passar, por favor. CW. CW Brasil. Tivemos aqui um componente da Zulu Victor 8 Baba, nosso amigo Renato. Parabéns, colocou o primeiro lugar, certo? Primeiríssima mão. Em multi-operador LOL. Multi-operador Rai só teve um participante, que é a YRP, pode subir, por favor. Agora, ZW 75 FAB, como é LOL 1000, on-limits PDCLA, que não compete, somente para pontuar. CW operador 10 metros. Bom, então, a gente está com o tempo meio apertado, dá uma passada rápida, só para o pessoal poder olhar, volta a falar, acho que está disponível no site. E vamos ver se a gente consegue imprimir para disponibilizar e para o pessoal consultar aqui na Espo Rádio. Próximo. Pode pular o DX, passa adiante para o SSB. Não temos nenhum DX aqui, creio eu. A não ser o N8, acho que, diga-se passagem, fez um excelente trabalho, quem fez o CVA. Com certeza, não tenho a menor dúvida que ele venceu, né? Bom, SSB, multi-operador. Alta potência, PP5 CIT, PS5A do meu amigo, cadê? Aqui, presente, PY5VC, primeiro colocado, Field Day, primeiro e único, né? Lamentavelmente, mas a pontuação foi fantástica. Existiam três estações Field Day, não se sabe que... Deve ter tido algum problema, né? Mas a pontuação foi muito boa, né? 63 mil. Multi-operador, all-right, PY2 antena-antena, PP5 alfa-alfa, PR7 antena-antena. Multi-operador, high-bill, PY13C, pode passar aí, gente. Multi-operador, all-all, lamentavelmente, ficaria em segundo, mas parabéns a ZW8T, excelente estação lá do POI também. PY1DB, pode passar? Bom, não vou ficar lendo aqui, senão a gente vai, uma vez mais, eu vou ficar sendo maçante, né? Multi-operador, Tiu, PY2CM, parabéns também. Agora, eu vou passar aqui já rapidamente. E aí, gente, deixa eu ver, gente, agora eu iri, mas... E aí, gente, eu vou passar aqui... E aí, gente, eu vou passar aqui...